Os quatro acordes mais básicos que o pessoal começa é isso aqui Quem tem ouvido pega Lá maior Lá menor Aqui seria o Fá maior Aqui é Fá E esse aqui é o Sol com sétimo Sol maior, posição do Ré maior Lá no violão Sol maior Sol com sétima Está meio desafinado meu pulo ali Desculpa Você que é iniciante Calma Pega isso aqui, faz como exercício Ok Ok, olha que legal Dá para fazer, pega o polegar lá Não gravei essa aula ainda, mas vou colocar Polegar para baixo Ó Ok, só de treinar isso já vai ficando bom né É que eu gosto de dar aula, eu dou aula em multinível É meio difícil não Não explicar coisas mais difíceis Iniciantes ao mesmo tempo É uma tendência mais ou menos que natural Pelo menos para mim Foi criado assim desde o começo E uma pequena Teoriazinha Na teoriazinha sobre Como formam acordes Bem simplesmente Você pega a primeira A terceira A quinta Um acorde é basicamente Três notas juntas Três ou mais Ok? No caso do Dó maior Eu vou pegar a escala de Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Então vou pegar Dó, Mi, Sol Só esses três já fazem né Então vai ficar ó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Só isso aqui já é Dó maior E aí você dobra a oitava né Dó, Dó Aí fica o chamado Dó maior perfeito Acorde perfeito né Certinho? Basicamente o acorde é formado assim Você pega a primeira A terceira A quinta nota E aí depois você pode repetir o oitavo né E aqui no Lá menor vai ser a mesma coisa ó Lá, Si, Dó, Ré, Mi Vou fazer uma posição meio estranha aqui Meio ofensiva com o dedo Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Então Lá, Si, Dó, Ré, Mi Então ó Lá, Si, Dó, Ré, Mi E repete o Lá No ukulele esse Lá e esse Lá é o mesmo som exatamente né Então basicamente na verdade Tirando essa corda de cima Isso já é Lá menor Mas aí você reforça Tá Colocando o dedo aqui Ok Essa é uma pequena teoriazinha Acho que valeu né Tá bom Abordei coisas até mais avançadas Se tiver alguma dúvida Pergunta aí Tem uma caixa Tem um negócio aí embaixo chamado comentários Pergunta aí Tá Ou eu respondo Ou outra pessoa pode responder também A gente acaba formando uma comunidade né As aulas começaram agora Mas a tendência é ir crescendo né E... Então é isso Deixa o comentário aí Vai com calma É que assim Eu passo coisas mais avançadas Porque às vezes a pessoa já toca um violão E aí vai pro ukulele E ela não tem paciência de ficar só com coisinha iniciante Mas pra quem é iniciante Pega a base tá Não fica Ai eu vou tocar um monte de música Meu Pega coisas simples tá Se não O muro fica muito alto Você se mata E não consegue E acaba desistindo tá É um degrauzinho de cada vez Beleza E tá desafinado Tem uma aula sobre afinação lá Também gravei E é isso A gente se vê Até a próxima Tchau 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 Tchau